Voltamos com o JMV Notícias da JMV TV, canal de comunicações do Jornal do Médio Vale. A Fundação Cultural de Timbó está oferecendo oficina com curso de artes manuais. Se quer fazer um curso de artes manuais, por exemplo, crochê, tricô, bordado, pintura em tecido, vidro, madeira, procure a Fundação Cultural de Timbó. E com a proximidade do verão, aumento da temperatura, a Prefeitura de Timbó está adquirindo produtos e entregando às comunidades que vão utilizá-lo para combater o borrachudo. A Bung vai fazer novos investimentos nas suas instalações em Gaspar, numa fábrica de maionese. Os entendimentos chegaram a bom termo, está revelando o prefeito Celso Zucchi. Serão disponibilizados aproximadamente 100 novos empregos. Romeu Tuma, que chefiou a Polícia Federal Brasileira e foi conhecido em todo o Brasil, está sendo sepultado hoje na cidade de São Paulo. Ele esteve várias vezes em Santa Catarina como diretor da Polícia Federal. Foi conhecido nas rodas policiais como xerife. Ele era senador, foi candidato, mas mesmo estando internado, não se elegeu, não fez campanha e acabou no Estado de São Paulo, recebendo nada menos do que 4 milhões de votos. 50 pessoas morreram no trânsito de Blumenau desde o início do corrente ano. A estimativa indica que, a continuar o aumento na circulação de veículos, mais vítimas vão ser registradas até o final do corrente ano. Lembrando que começa na próxima sexta-feira, no período da tarde, mais um prolongado feriado, feriado de finados. E se você vai escolher o feriadão para viajar, para lazer, não esqueça. Primeiro verifique como está seu automóvel, seu veículo. Depois, quando pegar a estrada, obedeça a sinalização, trafegue dentro da velocidade permitida. Viaje durante o dia, é muito mais tranquilo e mais seguro. A cada duas horas, dê uma paradinha de 20 a 30 minutos para relaxar. Não viaje à noite. O Demutran realizou o encontro hoje com taxistas de Timbó, no encontro a assuntos relacionados ao transporte individual em Timbó. Além da chefia de gabinete, senhora Maria Pelin, também esteve presente na reunião o Fabiano, diretor do Demutran. Daqui a pouquinho você vai ver, nós do Vale do Itajaí, a importante BR-470, preferida na duplicação pela BR-280. Daqui a pouco. Mas antes você vai ver aqui no JMV Notícias, a parceria entre o Ministério Público de Santa Catarina, os promotores de justiça e as comunidades, resolvendo e encontrando solução para os problemas. Acompanhe. O Ministério Público de Santa Catarina procura evitar as ações judiciais. A atuação extrajudicial, através de acordos e ajustamentos de conduta, traz resultados mais rápidos e eficazes. Seu Volmir se comprometeu com o Ministério Público a regularizar o seu loteamento. O empresário assinou um termo de ajustamento de conduta, que é um tipo de acordo. Agora deve comprovar o que está fazendo para cumprir a sua parte. Do contrário, ele pode ser multado e processado. O Ministério Público foi fundamental para que viesse a bom termo agora a regularização. Ele exigindo, me exigindo que arrumasse essa documentação, que eu gestionasse junto ao registro de imóveis para que essa documentação chegasse a bom termo. O acordo beneficiou quase 100 famílias, que agora têm direito à escritura de suas casas. Quando não é possível um acordo, o promotor de justiça deve entrar com ações judiciais e processar os responsáveis. Quem desconfiar que os direitos da sociedade e a Constituição não são respeitados pode pedir ao Ministério Público que inicie uma investigação. Além de procurar o promotor de justiça diretamente, é possível fazer isso através da ouvidoria do Ministério Público, pelo site, por e-mail, carta ou telefone. A população pode ajudar a fiscalizar o cumprimento das leis. Todos unidos contra a corrupção. Por isso, o Ministério Público de Santa Catarina desenvolve iniciativas e parcerias para conscientizar o cidadão de seus direitos e deveres. Palestras e reuniões com a comunidade para a discussão de seus direitos também fazem parte da rotina de um promotor de justiça. O Ministério Público de Santa Catarina escolheu o cidadão como parceiro para promover a justiça. Seja também um aliado do Ministério Público na defesa da sociedade. O Ministério Público na defesa do Ministério Público na defesa do Ministério Público na defesa da sociedade. O Ministério Público na defesa da sociedade.